Um tribunal chinês condena o advogado de uma das vítimas do escândalo do leite contaminado que matou seis crianças e envenenou milhares. O advogado que tentava conseguir indenização para a família da vítima foi acusado de perturbar a ordem social. O escândalo foi descoberto em 2008, quando milhares de crianças chinesas começaram a apresentar problemas nos rins e no fígado. Não demorou muito para se descobrir a origem do problema. Quadrilhas adicionavam produtos químicos no leite para simular um grau mais alto de proteína e, com isso, vender o produto para creches e escolas. Além dos seis mortos, 300 mil crianças apresentaram sinais de envenenamento. Na época, mais de 20 pessoas foram detidas por envolvimento no crime. Três foram fuziladas. Agora, um tribunal de Pequim decidiu condenar, há dois anos e meio de prisão, o advogado Zhao Linhai, que defendia a família de uma das crianças sobreviventes. Ele foi acusado de subversão. E aí Obrigado.